Aqui estamos nós com a musa do Santa Cruz, Natália Oliveira. Natália, fala o teu perfil para a torcida do Santa Cruz, o que tu fazes da vida, enfim. Meu nome é Natália Oliveira, como você mesmo já falou. Eu tenho 24 anos, atualmente eu estou cursando o sexto período de gastronomia na Universidade Rural. E basicamente é isso. E como é que está sendo agora hoje, vai fazendo uma semana de que você é a representante máxima da beleza do Santa Cruz. Como é que está sendo você? A felicidade, a emoção desse posto de musa coral? Eu estou muito feliz, eu não tenho palavras para explicar o meu entusiasmo. Estar representando a torcida, representando a musa do meu time. E eu só tenho coisas boas a falar. Nessa primeira semana, tudo muda, né? É muito acesso, são muitas entrevistas e tudo, mas para mim está tudo tranquilo. Gostando muito. Já que você falou em assédio dos fãs tricolores, enfim. Avisa para eles, você tem namorado, o nome do namorado. E manda um recadinho para o namorado. Estou sim, o coração está ocupado há dois anos. O nome do meu namorado é Estênio e um beijo, amor. Ele sabe o quanto eu gosto dele. Ele deve estar muito feliz por você ser musa do Santa Cruz. E como é que começou a tua paixão, Natália, pelo Santa Cruz? Ah, sim. Eu sempre torci pelo Santa Cruz, mas na verdade, poucas vezes eu vim a jogo. Eu vim mais através dele, que ele é tricolor, fanático. E há dois anos eu frequento muito assistindo os jogos. Então aí eu venho com ele e tudo, e essa paixão só aumentou. Você é uma musa pé quente, né? Já começou dando sorte ao time, com a brilhante atuação do Denis Marques na quarta-feira, fazendo os três gols. Enfim, o que é que você espera do time como musa coral? Pois é, eu já comentei isso, né? Eu estou uma musa pé quente, porque, assim, apesar de tudo, esse jogo, né? Foi um jogo que eu achei que foi muito proveitoso, né? A atuação de Denis Marques, eu quero parabenizá-lo. E eu espero que, na verdade, eu quero que continue esse entrosamento, porque eu acho que ele é essencial para que o time se entenda e tenha um bom resultado. Agora, como musa, né? Como torcedora, você, obviamente, quer que o time seja bicampeão estadual e conquista o acesso à Série B, não é isso? Perfeitamente. E, futuramente, ocupe o lugar que todos nós desejamos, que é a primeira divisão, né? Sério, tá. Agora, Natália, para que esses objetivos sejam alcançados, assim, uma tendência geral entre as musas é que elas façam uma promessa, nem uma promessa que vem sendo recorrente, é de elas pousarem nua para que a equipe conquiste os seus objetivos. Você pode fazer uma promessa desse tipo? O que é que você pensa sobre isso? Não, isso é uma promessa perigosa. Não, eu não tenho pretensão, assim, em fazer fotos para Playboy e tudo, não. Eu vou continuar torcendo pelo meu time e para que ele seja algum lugar que todos nós desejamos, né? Que é a primeira divisão, mas, apesar disso, eu não pretendo fazer fotos com exposição, foto nua, enfim, não. Então, a torcida de tricolor vai te ver nas arquibancadas torcendo fervorosamente por esses objetivos, né? Perfeitamente, no máximo uma foto de biquíni, só. Tá certo, Natália, agora para a gente encerrar, manda um recado, né, para os torcedores tricolores que tanto te admiram, você como musa, fala com a torcida. Ah, eu quero agradecer a todas, quero agradecer o incentivo das pessoas que me ajudaram e mandar um beijo a todas e dizer que estamos aqui firme e forte torcendo pelo nosso time.